Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo Hoje nós vamos utilizar uma arma que provavelmente você já deve ter visto naqueles filmes de faroeste, filmes antigos Porque essa aqui é a icônica Winchester modelo 1873 Ela era vendida com uma arma que conquistou o oeste nos Estados Unidos E foi assim o primeiro modelo que arrebentou de vender antes da Primeira Guerra Mundial Ela foi utilizada na Primeira Guerra Mundial Como vocês podem ver é uma arma feita para durar né Porque ela é modelo 1873 né Ela foi produzida, começou a ser produzida em 73 E o último modelo foi produzido em 1919 Como nós estamos em 2019 Estamos falando de uma arma de no mínimo 100 anos Provavelmente tem mais e está super conservada A única peça dela que não é original é esse cano aqui Ela segue com o cano octagonal do modelo original Meu avô conseguiu arrumar um cano desses E ele teve que trocar porque naquela época eles utilizavam mercúlio na espoleta da munição E segundo ele isso arrebenta completamente o cano por dentro Estraga todo o raiamento Ela é conhecida e apelidada aqui no Brasil como Papo Amarelo Por causa dessa pecinha aqui de bronze que ela tem E essa aqui é uma arma que vale uma nota nos Estados Unidos Bem conservada É meio que uma relíquia Aqueles programas lá, trato feito Os caras devem pagar uma bela grana por isso aqui Eu dei uma pesquisada, vi uns modelos idênticos a essa Vendidos a 3 mil dólares Que nos Estados Unidos nenhuma arma custa esse preço Qualquer fuzil que você for comprar, qualquer coisa Custa no máximo vai uns 1.500 dólares Uns puta rifle moderno E essa aqui, essa relíquia já começa a partir dos 3 mil Acredito que uma bem conservadinha dos modelos mais raros deve valer uns 25, 50 mil dólares nos Estados Unidos É um rifle calibre 44,40 O diâmetro do projétil é o mesmo do 44 Magno Mas o case é um pouquinho mais curto E eu acho que vai dar um efeito muito louco na super câmera lenta Porque é um projétil com um baita diâmetro E acredito que ela não é nem super sônica, ela não é tão rápida assim Então na super câmera lenta a gente vai conseguir ver no detalhe E antes de começar esse vídeo, deixar uma coisa bem clara Nós estamos em uma propriedade privada Em um ambiente 100% controlado e seguro Eu tenho autorização pra estar manuseando armas de fogo Portanto, só deixar claro que estamos em uma propriedade privada Em um ambiente 100% controlado Pra fazer os testes que a gente vai fazer aqui hoje E pra começar estamos aqui com um cronógrafo balístico Que eu tanto falo, já falei nos meus vídeos que eu queria ter um Vou até ver como eu vou se eu não rapelo esse aqui Levo lá pra São Paulo Que ninguém usa aqui, vai ser muito útil nos nossos testes E nós vamos medir a velocidade que ela dispara esse projétil Depois eu vou mostrar como é que carrega bonitinho e tal Coloco o projétil aqui Dá pra colocar, se eu não me engano, até 10 disparos, né Elas vão ficando aglomeradas nesse cano Tem um espaço pra mola também E, como toda o Winchester Lever action aqui Ó Tá no cano Eu puxei, ela levantou Ó 1076 pés por segundo Então ela é uma arma subsônica, não é supersônica Velocidade supersônica em pés por segundo Eu não lembro exatamente, mas é algo em torno de 1200 É uma arma com calibre pesado e relativamente lenta Então vai dar um efeito sensacional na nossa super câmera lenta Ó, pra tirar o projétil Mostrar um pouquinho mais pra vocês da arma, né Aqui também, olha só que legal Ela tem um compartimento aqui na coronha Que eles usavam pra guardar munição Vamos ver quantas cabem aqui que a gente nem fez esse teste 3, 5, 5 disparos Vamos ligar aqui a nossa super câmera lenta Bom, o que temos aqui pro menu de hoje é Um melãozinho Umas latas de gás Uma garrafinha de água Uma garrafa de vinho Uma garrafa de Coca-Cola E umas mangas Tem manga pra caramba aqui Cadê? Pegar uma manga verde ali Começar com a garrafinha de água, né Mais basicão Vamos ver se eu acerto, né Também tem que ver a precisão da bichona Não treinei nada Pronto aí? Pronto Puxar o cão Pessoal, ficou muito escuro aqui Não consegui acertar a câmera a 6 mil frames Já tava ficando muito ruim a imagem Mudei pra 1.500 frames por segundo Que continua muito lento Agora quem vai dar o disparo vai ser o Luquinha Pera aí, deixa eu ver se a câmera lenta tá filmando Tá, pode ir Boa, garoto Agora próximo teste Eu peguei aqui uma manga verde Quero ver o pregão acertar isso aqui, né Bom, vamos lá Posicionei nossa manguinha Coloquei nossa câmera lenta a 3 mil frames por segundo Nem 6 mil Nem 1.500 Eu queria colocar a 6 mil Só que realmente não tá dando Não tá ficando legal a imagem Nossa Parou a lenta? Parei Caramba Deu uma bagaçada na manga, hein Eu achei que ia fazer só um furinho E eu acho que eu não acertei em cheio, hein Nossa, ficou sensacional essa imagem A manga verde assim, dura Dá uma explosão Luquinha foi ali em cima pegar mais uma Ele vai tentar acertar agora uma bem no meio Pra gente pegar essa imagem câmera lenta Que eu curti demais Não tava colocando tantas expectativas assim Na manga Mas ficou irado E depois nós vamos para os nossos próximos alvos Eu mirei na manga ainda Talvez você mirar aqui, ó Na bordinha do concreto Você vai dar assim mesmo? Pode ir? Pode Pegou na mesma ponta Só foi essa, ó Arrancou a ponta Esse pá até pegou mais centrado Mas pegou na ponta Você colocou muito pra direita Coloquei uma madeirinha aqui Agora vamos finalizar essas três E a gente também vai chegar um pouquinho mais perto Porque o propósito agora é pegar as imagens em câmera lenta das coisas explodindo E não ser um desafio de precisão de tiro Mesmo porque a câmera lenta no zoom máximo também Poderia ficar um pouquinho mais fechada a imagem Porque a gente não tá filmando as seis mil Então ela fica maior A gente vai chegar um pouco mais perto pra, meu, acertar clean essas mangas E esbagaçar tudo Vamos lá Agora sim Fez um suco de manga verde Arma aberta Como diria o Vlad Segurança em primeiro lugar Atravessou bem o caroço dessa O caroço dessa Ô meu, tem entrada, hein E a outra esbugalhinha E o caroço também, ó Vamos pras nossas últimas três cenas Nós temos essa garrafa de vinho O melão que tá meio mole Não sei se ele vai dar uma explosão tão legal igual a manga Porque não é tão rápido o projeto E essas três garrafas de gás Duas praticamente vazias E uma cheia A gente vai fazer uma explosãozinha de Hollywood Na última cena, pra finalizar Vamos pro melão primeiro Que é o que tem chances de não dar um efeito tão legal Rapaziada, saiu um mormacinho Consegui deixar nossa câmera lenta Seis mil frames por segundo Vamos lá Primeira imagem a seis mil do dia Vai Nossa, mas olha só A entrada E a saída Ó, o Luquinha fez uma gambiarra Ele colocou metade da manga dentro do melão Vamos ver o que vai acontecer Vai Bom, agora sim Terminamos de explodir o nosso melão Vamos pra garrafa de vinho Um chapinha Vamos ver o que acontece com essa garrafinha de vidro Eu quero tentar acertar assim, ó Pode ser que eu não acerte aqui na tampinha Mas eu vou acertar na garrafa e vamos ver o que vai acontecer Top, nossa câmera segue a seis mil frames por segundo Nossa, olha o cheirinho Cheirinho de uva doce Nossa, moeu a garrafa Disse que deve ter ficado insano na câmera lenta Vamos ver Nossa, pesada demais essa imagem Deu pra ver que acertou certinho ali, ó No bico da garrafa Explodiu Agora pra finalizar Vamos pra cena de Hollywood Pegar um trapinho ali Fazer uma chaminha E... Kabum Tomamos uma distância maior Colocamos uma latinha ali com uns trapos e um foguinho Temos duas latas vazias E uma cheiaça de gás Lembrando pessoal Nós estamos em um ambiente 100% controlado Não há nada Nem ninguém aqui em volta Que possa ser prejudicado pelos nossos atos Jamais tentem fazer isso na casa de vocês Porque é perigoso E eu sou experiente Eu sei o que eu estou fazendo Mudei nossa câmera lenta pra 1500 frames por segundo Pra pegar uma imagem Full HD E um pouco mais aberta Porque agora vai fazer uma bolinha de fogo considerável Não acredito Confesso que eu fiquei muito decepcionado De não ter visto nenhum foguinho nessa cena Então pra compensar Selecionei aqui algumas das explosões hollywoodianas Que já rolaram na história desse canal Não coloquei todas em super câmera lenta Pra não prolongar muito esse vídeo Só essa aqui Que foi muito legal E pegou pouquíssimas visualizações Que foi um vídeo ricocheteando o tiro de chumbinho Na camada superficial da água Vou deixar o link de todos esses vídeos aqui na descrição Caso você não tenha visto algum E queira conferir em super câmera lenta Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu curti demais Poder dar uns tiros com essa relíquia Uma arma de 100 anos Que meu Fez parte da história do mundo E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você chegou aqui até o final do vídeo Acha que eu mereci Deixa seu likezinho E tamo junto Até a próxima Valeu Fui 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 Fui